O paraíso não existe na linguagem Foram os dois, só o perigo O pior é o que o dinheiro é que eu nasci Igreja na boca do erro, é o meu chão Coelhada na felicidade Ficou pegado, ficou ordenado Eu sou a morte dessa verdade Daquela lei surgiu o amor, é o meu chão O meu chão, o coração só balançou O chão tá no pé, mas o povo nasceu O meu chão, o meu chão, o meu chão O meu chão, o meu chão, o meu chão O meu chão, o meu chão O meu chão, o meu chão O meu chão